O samba que no ano inteiro ficou ensaiando o chão do terreiro pra vir pra menina Mostrar que a cadência do samba é mais quente, é mais perla Pois é a essência da raça que é verde e amarela O samba que nasce do rito do abrito, da marca do surto, do choro da cor